Olá amigos eu sou o Regis Vieira e no vídeo de hoje eu mostro para vocês como eu fiz essa transformação aqui que vocês vão ver agora dá uma olhada nesse lindo efeito madeira feito em canos de PVC e também em vigas de concreto tá então se você quer aprender quer ver como eu fiz esse lindo efeito madeira já deixa aqui o seu like e assiste o passo a passo que tá completinho aqui então bora lá para o passo a passo tenho aqui essas vigas de concreto que não foram rebocadas tá então tá bem grosso aí tá bem rústico mesmo bastante buraquinhos aí tá bem irregular também e tenho também aqui três pilares de cano né de PVC ainda está no cano tá então procedimento aqui vai ser bem simples primeiro vou passar uma massa né argamassa AC2 aqui nessas vigas já passei passei também nesse pilar aqui da esquina esses veios que vocês estão vendo né eu fiz com a espátula tá no momento que eu estava esticando argamassa já deixei esses veios aí agora para fazer o lixamento vou utilizar lixa de grão 80 da nossa parceira lixas tattoo é muito importante para fazer o lixamento que você utilize máscara óculos luva também de proteção aí para evitar né acidentes aí então bora lá primeiro eu passo a espátula para retirar as rebarbas na sequência já entro com a lixa beleza essa lixa também vai ser a mesma que eu vou utilizar nos canos de PVC aí para melhorar a aderência da tinta depois que eu faço o lixamento é hora já de entrar com a tinta lembrando que as lixas você encontra no site lixastattoo.com eu vou deixar na descrição desse vídeo para fazer a pintura peguei tinta premium branca e adicionei um vidrinho de corante ocre para cada um litro de tinta acrílica branca certo para passar nos pilares de cano eu coloquei vinte por cento de smart resina para melhorar na aderência depois que eu fiz duas de mãos em tudo eu peguei a mesma tinta que eu utilizei nos pilares virei mais um vidrinho de corante marrom e também mais 20 gotas de preto fiz esse marronzinho aí ó depois que eu aplico eu retiro o excesso com o bombril eu risco tudo aí com o bombril retiro bastante aí dessa tinta para deixar bem clarinho é importante que você não passe muita tinta para poder retirar porque senão vai secar e vai ficar difícil para você riscar feito isso eu entro com a smart resina pigmentada para 700 ml de smart resina eu coloco quatro tampinhas de corante laranja três tampinhas de corante marrom e oito gotas de corante preto misturo bem e faço aplicação aplico uma de mão em cada pilar e lembrando que a smart resina você encontra no site escuta o véio.com e o cupom de desconto é o regi 5 galera se você está chegando agora aqui no canal canal não se esquece de se inscrever ativar o sininho de notificações e também deixar o like nesse vídeo isso fortalece demais aqui o canal e segue também nas minhas redes sociais vou deixar aqui na descrição desse vídeo facebook instagram por lá eu posto tudo antes de postar aqui no youtube aplicado a primeira de mão eu espero secar por aproximadamente uma hora e já entro com a segunda de mão dessa mesma receita nos pilares olha como já fica bonito já dá um escurecida já fica show de bola para fazer a pintura das vigas aí em cima primeiro eu passo uma de mão somente naquela parte onde eu quero deixar mais escuro essa parte está mais escuro então apliquei primeiro uma de mão somente nela na sequência eu aplico duas de mãos né sempre com o intervalo de uma hora tá aplico mais duas de mãos para deixar bem escuro assim e chegar na cor também dos pilares aí ficou dessa forma né para finalizar aí eu apliquei uma de mão de smart resina pura é só para dar um brilho mesmo para dar proteção aí e esse é o resultado final desse trabalho então se você gostou deixa aqui o like compartilha se possível deixa aqui o seu comentário falando o que você achou desse trabalho e esse efeito pedra que apareceu em baixo o vídeo já tá aqui no canal inclusive vou deixar aqui na tela final desse vídeo beleza galera grande abraço fiquem com deus e até mais E aí 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 Obrigado.